Eu vou conversar agora com o Rodrigo Santos da Bayer Divisão Agrícola para América Latina a respeito de desenvolvimento, agricultura 4.0 digital e aplicação disso no campo. Rodrigo, é um prazer conversar contigo. E aqui nós estamos vistos em todos os estandes das empresas e também instituições públicas muita informação em como ela está chegando no campo, como está sendo obtido. Qual que é a visão de vocês dessa agricultura digital? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade a gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez, trazendo o que há de mais inovador. Nessa feira, uma delas sem dúvida nenhuma é a agricultura digital. A gente investiu na plataforma digital alguns anos atrás, trouxe para o Brasil. Esse ano cerca de 5 milhões de hectares já utilizando a nossa plataforma FieldView. E o grande objetivo é ajudar o agricultor na grande equação que nós temos, que é como ele aumenta a produtividade na área que ele cultiva hoje, para aumentar sua rentabilidade e de maneira sustentável. Então é produzir mais, conservar mais ao mesmo tempo. E a plataforma digital, a agricultura digital, tem essa grande oportunidade de prover informação para o agricultor, não mais da sua fazenda, não mais do seu talhão, mas de cada metro da sua fazenda, dando informação para que ele possa gerenciar e tomar decisões diferentes para cada metro da sua fazenda, até mesmo nesse patamar. O que acontece é que o agricultor hoje, no talhão, ele tem uma produtividade média de 50 sacos de soja, mas na verdade nesse talhão ele teve áreas que ele produziu 60 e ele teve áreas que ele produziu 30. Como é que ele pode gerenciar cada pedaço desse talhão de uma maneira diferente? Com diferentes variedades, diferente fertilidade, diferentes defensivos e produtos, para ele ser mais produtivo e mais econômico, aumentando sua rentabilidade. Essa é a grande inovação da agricultura digital que vai permitir que o agricultor alavancar ainda mais a sua produtividade. Essa precisão que vai ser possível aplicar através desse sistema digital, o maquinário hoje ele é já capaz de fazer essa leitura. A grande questão é a resposta, você ter a leitura do campo, mas a resposta do que nutriente colocar, que tipo de variedade trabalhar, é isso que vai ter de resposta para a área de cultivo, por exemplo? Sem dúvida, se você pegar um agricultor aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil, ele toma de 40 a 50 decisões por ano quando ele vai fazer uma cultura da soja. Qual a data do plantio, qual a adubação que eu vou utilizar, qual a semente que eu vou utilizar. Como você pode utilizar a grande quantidade de dados para ajudar o agricultor a tomar cada uma dessas decisões de uma maneira muito mais científica e que possa trazer mais resultado. Então, qual a melhor data de plantio, qual a melhor variedade, qual a melhor adubação, qual a melhor defensiva a ser utilizado, qual a população de plantas. Enfim, cada uma dessas decisões pode ser maximizada através da agricultura digital. Ela traz uma quantidade de dados que permite criar algoritmos, criar novas ferramentas que ajudem nessas decisões. E no futuro, com sensores, com aplicações aéreas via drone, por exemplo, ele pode maximizar cada metro quadrado da sua fazenda, otimizando o seu resultado na fazenda como um todo. Está certo. Para encerrar, Rodrigo, como que o produtor rural hoje, ele pode ter acesso, porque cada produtor tem ali na sua propriedade um desafio, ele tem um desafio próprio a ser enfrentado, então o pacote tecnológico tem que ser de acordo com aquilo que ele tem de necessidade. Até para que o investimento seja feito de uma maneira adequada e que não venha a virar um custo. Como que ele consegue ter essa identificação? Primeiro, o que eu aprendi com os agricultores brasileiros, que o agricultor só vai investir naquilo que ele vê retorno. Se não trouxer retorno para o agricultor, ele não vai utilizar, não vai ser nenhuma outra forma de aumentar o seu resultado que vai alavancar a utilização dessas novas tecnologias. O agricultor, a minha recomendação é que ele trabalhe muito com assistência técnica que está mais próxima dele. Você tem aqui no sistema do sul do Brasil as cooperativas, o sistema de cooperativismo com os agrônomos, ou os agrônomos que prestam assistência no dia a dia, através dos distribuidores, ou nos cerrados do Brasil, enfim, em qualquer região do Brasil você tem isso. E ajudar ele a otimizar essas decisões. No final do dia, o agricultor brasileiro vai ter que testar na sua realidade, ver o resultado e daí vai expandir. Então, essa vai continuar sendo a história do agricultor brasileiro. Tá certo. Agradeço a sua participação aqui no Canal do Banho mais uma vez. Muito obrigado, um grande prazer.